A neblina que tá, depois sai sol. Fazia tempo que eu não via a praia com neblina assim, geralmente depois sai sol. Ah quem veio, já se autoconsertou, né Bela? Bela desce, já tá até subindo nas coisas. Vem Belinha, já se autoconsertou, fez covinha, vim sair com elas primeiro, daqui a pouco eu vou pegar a Ferrari e vou sair com o Pepe. Vou lá na Swift, a Bela indo pra praia, peraí. Bela, quem já está a postos, ah lá, deixa eu mostrar aqui ó. Ah lá, isso aqui é mãe de Bartô. Onde que ela se enfiou? Ela mora naquele prédio ali na frente, mas ela fica solta? Ah lá, mãe de Bartô e Berê. Igualzinha a Bartô. Olha esse chifre de veado, que coisa linda. fechou ao redor dessa árvore, até um pinheiro. Ah, agora que eu vi, eu vou pegar, sabe o que? Uns galhos e vou fazer aquele seco igual que eu fiz no meu filho. Ah, chuva de ouro. Igual que eu fiz no meu filho ali. Fica tão bonito, depois que caem as folhas, ele fica seco, tão bonito. Olha lá, igualzinho o Bartô. Aqui era onde o palestra voava e ficava. Ainda bem que eles cortaram essa árvore, porque agora, Deus o livre, né? Mas ele está quase cortado, ele não vai voar, mas dá, ele não vai se esconder tanto. Eu vou conseguir encontrar. Ah, aqui tem esse pó também. Eu estou indo numa loja de plantas que tem lá na frente. Pra ver um negócio, depois eu vou lá na Swift. O pessoal faz hortinha aqui. Essa parte aqui é uma parte pública, né? Mas é que eles até cercam, ó. Tem várias plantinhas. Não é só horta não, tem planta também. Esse mato todo aí é o trilho do... Era o trilho do trem, né? O mato tomou conta. Tem uma loja aqui. Olha as guirlandas de cipó, que bonitas. E olha só. Eles adoram sombrite, né? Olha a folga. Ele cultiva orquídeas. Tem orquídeas super bonitas aqui. Dá um cheiro gostoso. Eu acho que é da chocolate. Hoje ele não está com muitas. Eu já vim aqui outro dia e ele tinha bastante. Olha o mini pinheirinho aqui, bonitinho. Olha essa aqui como ela está bonita. Eu acho que é essa aqui que está perfumada. Olha essa que gracinha. Olha essa begônia que linda. O que tem mais? Ele não gosta muito de conversar, então eu não vou ficar perguntando muito preço. Olha que exótica. Olha o pinheirinho. Eu vou perguntar. O pinheirinho está a 30. Olha, tem salsão, arruda, couve, manjericão. Ah, eu vou pegar ele. Ele falou que está 3 por 10. E já está crescidinho, olha. Tem pimenta, biquinho. Tem tomate também. Eu vou pegar alguma coisa aqui de horta. Olha os chifres de viado que ele tem. Enormes. Ele tem um rabo de macaco. Eu lembro que a última vez que eu perguntei estava 300 reais. Olha que bonito que está essa parte dele. Tem bastante coisa, mas é bem, assim, rústico aqui, sabe? Acho que ele mesmo planta, ele mesmo cultiva. Esse rabo de macaco aqui está 300 reais. Olha o tamanho. Imagina o quanto tempo está se cultivando ele, né? Repito. 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 Prita. Repito. Aqui já pegou Todo cortadinho Tá arrumado Acabaram de pintar Já saiu a tinta Não sei por que eles pintam aqui Primeiro que eu acho feio Quando tava na cor do cimento Fica melhor E logo sai a tinta Alguém aqui que tá quase dormindo Tá bom, vem, tá aí? Hein? Até ontem meu filho falou assim Nossa, o mar tá cheirando Ontem ele falou, né? Tem dias que o mar Ele tem um cheiro maior Assim, sabe? Aquele cheiro de mar Não sei por que Quem for biólogo Marinho aí Deve saber Tava mesmo E hoje também tá Aquele cheiro de maresia Assim, sabe? Nossa, olha Esse pé de jaca Carregado de jaca Nossa, nunca tinha visto assim Olha Não sei se tá bom pra tirar ainda Depois eu vou me perguntar Porque eu acho que tem pra todo mundo aqui Eu gosto de jaca Cheguei, fui tomar um banho Porque eu cheguei toda suada Eu dei de bicicleta O que que eu comprei lá na suite? Dois sacos de pão Esse pão aqui é bem prático Sabe? Você deixa no freezer Meu filho É mais pro meu filho Quer comer um lanche? Ele tira ali a quantidade que ele quer Coloca no airfryer Esse aqui eu lembro o preço O resto eu não lembro muito não Oito reais Vem oito Mas é a praticidade Comprei um saquinho desse aqui Schumachnitzel É um filé de lombo, né? Tem alemão, conhece Eu não sabia que tinha lá Tudo pra ele Meu filho E ele vem empanado Cubos de peito de frango Esse aqui é prático Até o estrogonófago Alguma coisa assim Um saco daquele Igual do Do brócoli Comprei de couve-flor Eu quero fazer couve-flor De barba empanada Eu amo couve-flor Comprei tudo de Cochão mole Do esse aqui De couve-flor Cochão mole Comprei um desse aqui De burritos Meu filho que gostou Até foi a Mari Que me indicou A última vez eu comprei De costelinha Agora eu comprei De carne e queijo Dois desses aqui De carimbuí Desses tubetes De carimbuí Estava até na promoção Estava sete e pouco Com meio quilo Carne é Você nunca entendi muito Se isso vede aqui Eu nem falo Que carne é Bovino Não deve ser Aquela carne E também Comprei dois De carne moída Mas esse aqui É carne moída Para bolonhesa Isso aqui é prático Também dá para fazer Tanta coisa Sabe Até berinjela Você coloca no forno Lasanha de berinjela É lasanha É carne moída Bom Dá para fazer um monte De coisa De carne moída Então foi essa Então essas minhas peças Gastei duzentos e pouco Isso aqui dura um tempo Porque as carnes É só o meu filho Que come E o que fica para mim E ele também come Lá vai o pacotinho Comprei flor e brócolis Deixa eu colocar no freezer E aí eu vou mostrar O que eu comprei Lá na loja de planta Comprei pedra Pedra de rio Para colocar ali na frente Depois eu mostro para vocês Ali não vai nenhuma grama Eu acho que a gente Pisa muito lá E também os gatos Estão sempre cavocando Então eu vou colocar pedra Aí não pode ser Aquelas pedrinhas muito pequenas Porque gatos Espalham para todo lado E a gente pisando também ali Então eu comprei Aquelas pedras de rio Comprei uma Peperomia melancia Vamos ver se eu não mato Olha Essa era uma planta Que não ia para frente Era a peperomia Escândalos Né que eles falam Agora eu aprendi a cuidar A melancia eu também Não sabia cuidar Vamos ver Vou dar uma última chance Para ela Comprei manjericão E comprei também Um pezinho de tomate Pequenininho Daquele cereja Já está produzido Já está com tomatinho Deixa eu guardar Isso aqui logo Estava falando Entre essas lajotas Deberia ter grama Uma época teve Mas ela não vai para frente Não adianta Os gatos que o truco Está aqui Os cachorros também Então eu comprei Ali tem um saco De pedra Daquelas de rio Eu vou tentar colocar Para não ficar Sei lá Está parecendo terra E quando não nasce terra Nasce mato Até tirei um pouco De mato Aqui do lado Até nasce um pouco De grama Aqui nesse ladinho Aqui ó Vamos colocar um pouco De essa pedrinha De rio Para ver se é um acabamento E aí Aqui tem um saco de rio Aqui tem um saco de rio Coloquei aí onde deu, tem lugar que não dá, porque é bem, foi mal colocado, é muito grudado ali com o outro Então onde deu eu coloquei, pelo menos não fica aquele barro aquela terra aparecendo Coloquei aqui, eu acho tão bonitinha essa planta e ela comigo não vai E aí ele tava me falando, tem gente que fala que não gosta de água Ele lá falou que ela gosta de água, só que ela não gosta de sol, isso eu já sabia Então eu não sei mais quem, será que ele gosta de tanta água assim? Bom, tá no substrato aí que ele plantou, vamos ver se aqui é um lugar que geralmente elas vão bem, né? Que aqui não bate sol nem nada, tem claridade A minha prateada, jiboia prateada vai super bem aqui Então eu acho que ela também vai Tô precisando comprar mais desses cachepôs aqui de palha Eles são tão bonitos Tô com tanta planta aqui dentro de casa e tá tudo sem cachepô E eu gosto dele, esse aqui tem até um plástico dentro Olha como ela tá bonita Essa aqui é a Peperônia Scandance, né? Ela era outra, que não ia pra gente na minha casa Ele tava conversando comigo, ele falou uma coisa que eu acho que é mesmo Quando gosta do lugar não pode mudar, ela gostou desse lugar Eu tiro até muda dela, ela fica bem E eu rego todo dia Teoricamente diz que ela não gosta de água Quando ela tá saudável ela fica assim pra cima Quando ela começa a ficar meio melada Ela tá pendente porque é dela mesmo Mas pegar eles pra cima significa que ela tá saudável Ela tá até com flor aqui, ó Essa aqui é a flor dela Eu já tirei mudas, já fiz outros vasos Então eu acho que é lugar mesmo, viu? Lembrei de comprar a mão francesa Eu já tirei os... Eu tava com uma planta Eu tava também com os meus barbantes na cor crua Eu vou colocar ali, naquele canto aqui E deixa eu... eu tava respondendo nos comentários Deixa eu falar Duas pessoas já me perguntaram nos comentários Onde que eu compro meus barbantes Pra eu deixar o link É... eu não vou deixar o link porque é assim Armarinho São José Você coloca no Google Armarinho São José Eles te entregam Eu sempre... eu tenho comprado Assim, o Armarinho São José Um barbante, um novelo desse aqui da Espeço Eu tô trabalhando só com essa marca Tá 26 e pouco Só que ele vem lá do Paraná Não sei se é de Maringá ou de Londrina Não lembro ainda Acho que é de Londrina a fábrica A loja deles, a distribuidora Eu pago um frete caro pra vir até minha cidade Então é quase 60 reais E assim, não é o que chega É o mais barato de todas as opções que eles me passam Porque é pesado Aí eu descobri o Bazar Horizonte Eles me mandaram... é um real mais caro É 27 o novelo Só que eu não pago frete Então pra mim não valeu a pena E chega mais rápido porque vem de São Paulo Eu tô no estado de São Paulo Mas eu não moro na cidade de São Paulo Chegou mais rápido Chegou em três dias Então essas duas O melhor preço de todos que eu encontro É na... No São José Se você for ali do Paraná De repente a tua frete fica mais cara Tem que ver tudo isso Pra mim não me vale a pena Sabe? E é uma diferença assim Acho que nem de um real Entre um e outro Então eu acho que eu vou começar a comprar do Horizonte Uma outra coisa também Que eu não gostei do armário em São José Foi o atendimento ao cliente Porque eu comprei Da última vez eu tava com muita pressa Eu paguei até o frete mais caro Pra chegar antes E era... tava dando... Sei lá... Uma estimativa de tantos dias assim E eu queria saber onde estava Porque... Às vezes quando demora pra chegar Eu prefiro vir aqui na loja E comprar um novelo ou outro Sabe? Pra fazer isso E eu liguei pra eles Eles estão dando atendimento Eu fui muito mal atendida Mas muito mal atendida mesmo A mulher que atendeu Ali o telefone De atendimento ao cliente Foi... Eu tinha vontade de falar Porque... Às vezes o dono da loja Não tá sabendo, né? Quem é que tá atendendo Mas assim... Muito mal atendida mesmo E... Então... Eu até peguei Meio que bode Mas é um lugar bom Assim de comprar Não sei se eu não dei sorte Mas o atendimento deles Ali ao cliente Não foi muito legal Outra coisa Pra furar essa parede aqui Aquela parafusadeira Aquela outra lá sem fio Não rola Porque aqui tem... É coluna Tem que ser a bruta mesmo Essa broca Que tem que ser a mais bruta Pra furar Essa parede é muito dura Muito Porque... É... Faz divisa com... Tem um prédio aqui atrás, né? E... Sei lá Faz divisa com lá É dura demais Talvez que eu tenho Por isso que eu fico enrolando Pra furar essa parede Porque ele é muito Mas vamos, vai Bela Sai de baixo Não vou tirar a prateleira Porque... Ah, não vou tirar isso aí tudo não Mas não vou mesmo Deixa eu pegar um... Um lápis pra... Pra marcar Mas não vou mesmo Sugiro ali... Bela, dá licença Por favor Por favor Coloquei ali a mão francesa Então aproveitei também Que eu tava mexendo com furadeira Já coloquei mais uma mão francesa ali E pendurei esse suporte Essa madeira eu pintei É um suporte diferente Tem um suporte imperial Que a madeira é redonda Esse aqui é uma madeira Retangular Ela já vem com os furos Eu faço um trabalho aqui do lado E tem todo o trabalho de macramê Aqui na lateral dela também Então pode ser usada Como mesinha de apoio Mesinha de cabeceira Pra colocar uma planta assim Aí eu pus a minha mosteira dançona Eu até replantei ela Porque ela tava meio feia Num vaso Eu replantei Eu acho que aqui dentro Ela vai bem Ela não gosta muito de sol Não é tão... Ela não gosta de sol, né? De jeito nenhum E eu acho que aqui De repente ela vai bem A luz tá sempre acesa, né? O dia inteiro Que eu passo o dia aqui Pendurei a minha sacola ali Eu gosto tanto dessa sacola Acho que foi a coisa Que eu mais gostei Que eu trouxe nos Estados Unidos Foi essa sacola Meu dó Deve usar Ela ficou de decoração E aqui eu pendurei Algumas peças de Natal Que eu já fiz aqui com vocês No canal A bota Aquele Papai Noel E a penca Aí depois Quando chegar a época De decorar a casa Eu vou colocar lá Pra dentro de casa Por enquanto eu tô deixando aí Falando em bota de Natal Deixa eu mostrar pra vocês Eu terminei Essa aqui foi a que ensinei Ai meu Deus Voltaram a me ligar Voltaram a me ligar O povo da Clara Jesus Tudo isso por quê? Eu tava com problema na internet A gente não pode lembrar Que a gente não existe pra eles Eles tinham parado Aí fui ter que entrar em contato Com a Clara Por causa da minha internet Do Wi-Fi que foi uma porcaria No fim eles foram fazer uma atualização E a atualização deu ruim Por isso que o Wi-Fi Tava ruim daquele jeito Aí agora eles lembraram de mim E eles tão me ligando sem parar Eu não sei o que que é pior Bom deixa eu mostrar Isso aqui foi a que ensinei No canal No cru Aí ela quis no verde Isso aqui é o verde militar Eu fiz aqui a franjinha no cru No telha E no mostarda Ela vai Ela fez um Cada um pro neto Representando o neto Aí ela vai colocar na casa dela Acho que Não sei se a senhora tem lareira Não sei Sei que ela vai pendurar lá Um pra cada neto Então ó Se você tiver uma lareira Dá pra fazer Tem vídeo aqui no canal É o vídeo collab Que eu fiz com a Dani Garrote No vídeo da semana passada Tá na playlist macramê Tá como bota Meia de lá Então imagina por uma de cada cor Assim ó Que legal Fica E ela é útil né Como eu falei ali no vídeo Porque ela é grande Você coloca coisas aqui dentro Você tem criança em casa Você pode pôr um docinho Sei lá Um presentinho Alguma coisa Além de decorar Dá pra pôr na porta também Que não tiver lareira Assim como eu A minha eu vou colocar Acho que na porta Eu até fiz no cru Pra destacar né Que minhas portas são escuras aqui Então era isso que eu queria mostrar Ah Eu também fiz ontem Rapidinho Só pra mostrar pra vocês Eu até mostrei lá no Instagram Outro dia Alguém perguntou Se não pegava fogo Não O que que eu fiz? Dois pendentes com vidro Esse aqui tem um vidro mais redondinho Esse aqui é o suportininho Eu faço bem Que é pra ficar legal Assim você pendura Em diferentes alturas E coloca o que? Vela Fica muito bonito A noite com vela Porque toda essa trama aqui Vai pra Pra parede Então esse aqui eu fiz Com suportininho E esse aqui Eu fiz com aqueles vidros Que eu mostrei no vídeo anterior Eu fiz assim ó Uma coisa diferente Parece uma rede Alguma coisa assim Pra aparecer mais O que tem dentro Não pode Não precisa ser só pra vela Pode ser também Para Planta Você pode colocar com água Macramê não Porque assim O vidro é super grosso E você não vai Pôr uma vela Aqui pra fora Você pôr uma vela Que caiba aqui dentro Daquelas menorzinhas Pode ser aquelas de rechô Quanto aquelas um pouco menores Assim Que também dá certo Porque ó Não vai no 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 barbante Então era isso que eu queria mostrar Pra vocês Deixa eu começar a fazer Macramê não sei nem que era São Hoje eu tô atrasada É duas horas da tarde E ainda tô de papo Aos poucos eu vou decorando Mas só dessa tábua estar reta Quem tem toque como eu Deve estar assim Agoniada de vir Ela tá retinha vai E olha que eu fiz ali No olhômetro Não tava com preguiça De tirar essa Não Não ia tirar isso aí tudo Não ia mesmo Até que ela ficou reta Dei sorte Aí pendurei mais uma Um suporte aqui Colocando uma plantinha Tudo A gente vai decorando Aqui meio que fundo Dos meus vídeos né Então É legal que esteja assim Decorado É Eu tava aqui fazendo macramê E aí É Eu Sempre comento de canais aqui Até comentei numa live Que eu tava O Youtube me sugeriu O canal da filha Da Ana Maria Braga O canal dela até mudou de nome A gente chamava Mariana Maffei O nome dela inteiro Não lembro tudo Agora mudou É Mariana e família Na cozinha de Krishna Uma coisa assim Mariana e família Na cozinha de Krishna Mas se vocês colocarem Mariana Marfei Filha da Ana Maria Braga Eu acho que o Youtube Acaba levando vocês Pra esse canal Ela vive de uma forma Diferente Ela cria os filhos dela De uma forma diferente Ela é estrutura de yoga Ela morou na Índia Ela tem Ela tomou a Ayurveda Pra vida dela Então Ela traz receitas indianas O que ela usa Na vida dela É meio que baseada Ela entende muito De Ayurveda Inclusive teve um vídeo Dela Agora ela tá mais acida Acho que ela tá gostando Gente Ela não tem nem tripé Ela é filha Da Ana Maria Braga E não é isso O Youtube Me indicou Uma entrevista Que o moço Fez com ela E lá ela explica Ela falou assim Gente Porque o pessoal Da fofoca Ela abriu mão Do dinheiro da mãe Ela falou assim Pelo contrário A minha mãe A minha mãe me proporciona Que eu possa cuidar Dos meus filhos A mãe me ajudar E tudo Mas e não por isso Ela tem um carro Bem antigo Porque ela falou Eu gosto de carro antigo Ela abriu mão Ela Ela não é que ela Abriu mão do dinheiro Ela utiliza isso Pra poder viver Da forma que ela quis Que é cuidando Das filhas dela Dos filhos Ela tem quatro filhos Ela falou Eu tenho esse luxo E esse luxo Que me proporciona Foi o trabalho Da minha mãe Ela falou Nunca que eu faria isso E tudo Ela é uma pessoa Muito inteligente Foi bem legal A entrevista Que eu assisti Eu vou deixar aqui embaixo É que agora eu não vou lembrar Da onde que eu assisti Foi bem bacana Ela é uma pessoa doce Assim, calma Porque o estilo de vida Dela também perde E aí pediram Pra ela fazer um vlog E ela fez um vlog Do dia dela Foi bem legal Porque ela mostrou Como é que ela cria as filhas Como é que A professora vai até em casa E assiste a cada filha Muito ligada pra arte As coisas, né À tarde As meninas foram pra um ateliê Que é perto da casa dela Ela mora no interior De São Paulo E gente Que ateliê Gracinha A casa que dá vontade De ficar ali dentro O dia inteiro A moça tem várias Lãs com tingimento natural Ela faz muita feltragem Estava ensinando as meninas A fazer feltragem Uma espécie super bonita Tinha um presépio De feltragem A coisa mais linda Tudo que ela fazia Assim, muito bem feito Sabe E estava ensinando Então as meninas A fazer o artesanato E à noite Porque ela tem duas mais velhas E dois meio que nenês, né Ela mostrou mais a rotina De ensino De como que ela cria as filhas Mas das mais velhas Suas são muito pequenininhas As duas fazem música A mais velha faz violoncelo Ela mostrou, né A menina estudando E a segunda Toca piano As duas meninas tocando Sabe que aquilo Até me arrepiou Do violoncelo É difícil a gente ver, né Um jovem Assim, a menina deve ter Uns 13 anos Tocando violoncelo E a outra Tocando piano Essa vai ser uma pianista A gente vê pelas mãos Ela tem uns dedos longos Assim E a fluidez Que ela estava ali Sabe E ela interpretava A gente via Que a criança Estava dentro da música Ela meio que balançava Assim Uma pianista mesmo E criança Foi tão bacana Esse vídeo Porque é diferente Do que a gente Está acostumado A ver hoje E nos faz Me fez refletir muito Sabe A forma, né Que essas crianças Estão sendo É claro que assim É difícil E outra coisa Que eu estava pensando Eu falei assim Como seria bom Se todas as crianças Tivessem acesso Ela é privilegiada A poder ter acesso De uma professora De piano Que todo mundo sabe Que não é barato De violoncelo Tudo isso custa muito Uma professora particular Que vai até a tua casa Porque ela acha Que pelo jeito Ela faz homeschooling Ela tinha feito Um dia Da escola Walderf Mas eu não sei Se ela ainda está Pelo que eu vi A professora foi na casa Você tem Você é Tem um privilégio Né De ter acesso A essas coisas Todo mundo que tem E Como seria bom Se as crianças Tivessem acesso A música Do jeito que elas foram Né Porque a gente via Aquela criança Trabalha tanto Né Tudo Tanto na parte Emotora Quanto na parte Acho que emocional Música É muito importante Seria bom Mas é muito difícil A gente vive Num país Que ter acesso A isso É tudo muito caro E é uma pena E é uma pena Mas é bom A gente ver Né Pessoas viverem De uma forma Diferente Nem tudo Do jeito Que ela vive Precisa ser De muito dinheiro Dá pra adaptar Alguma coisa Trazer alguma coisa Até como inspiração Pra quem tem filho Sabe De instruir Colocar alguma coisinha Ali Que ela Até isso Também não é Estilo de vida De todas as pessoas É difícil Ter um estilo De vida Você tem que Abrir mão De muita coisa Que a gente tem Hoje De telas E tudo As meninas Não tem celular Nem a mais velha Ela falou Já tem 13 anos É difícil Quando você tá Uma criança Num colégio tradicional Tudo É mais difícil Então Mas é bom De se ver Assim Né Uma vida Diferente Uma pessoa Vivendo de uma forma Diferente Dando valor Ela mostrou O tricô dela Ela gosta De trabalhos manuais Também Então é um vídeo Gostoso Assim Sabe Você sai Não sei Você sai leve É Parece até Uma realidade A parte Sabe Que Que não é Assim O jeito Que a gente Tá acostumado E que tem Possibilidade Também De ter Aqui Pelo menos No nosso país Não sei se Em outros países As crianças Têm um pouco Mais de acesso A isso Mas seria Muito bom Principalmente A música Assim O piano Qualquer Qualquer música Que toca Desenvolve Muito Tudo Tudo E principalmente Eu acho Que mexe muito Com a cabeça As crianças Estão Voltadas A coisas Que não Vai trazer Nada de bom Então é Para finalizar O vídeo Eu queria trazer Essa sugestão Eu vou deixar Aqui embaixo Escrito o nome Do canal dela Porque agora Eu não lembro direito Onde tem Uma entrevista Com ela É interessante Escutar A gente Saber Como Porque Eu sabia Que ela Vivia Dessa forma Inclusive Ela tinha um parto Ela fazia os partos Em casa E tudo A Ana Maria Deixava Na esquina Uma ambulância Enquanto ela fazia o parto Ela ficava desesperada A gente fica Não está acostumada Aqui no Brasil Principalmente Acho que em outros países Às vezes até Tem esse negócio De doula Tem mais E tudo E E eu tinha Curiosidade em saber Qual foi O Assim Para ela Esse marido novo Dela Eu acho que também Mas Ela tinha uma busca Já desde pequena Para uma coisa Assim Sabe De interiorano E tudo É bacana De se ver Então eu vou deixar Aqui Aqui embaixo Escrita Quem tiver interesse Vai lá Porque É legal O Youtube Tem tanta coisa Diferente Para sair um pouco Da mesmice Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo E tchau tchau